grande demais o prego olá pessoal do youtube hoje nós vamos mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz um descamador de peixe aqui na roça caseiro caseiro, totalmente caseiro com as tampinhas de garrafa de cerveja apesar que nós não tinha as tampinhas novas aqui porque aqui ninguém bebe mas a gente conseguiu essas três aqui e o Zezinho agora está fazendo aí ó depois de pronta tá em cima de alguma coisa tá aqui na roça a gente serviram como pode vai fazer aqui depois de pronta nós vamos tirar as escamas dos peixes ali que nós pescamos aqui no rio pra vocês verem como é que funciona já foi e a vida no campo é é assim a gente vai improvisando as coisas aqui pra que aconteça o ideal seria que a gente tivesse uns preguinho menor aqui mas a gente não tem e tá precisando de limpar os peixes agora e o outro tinha quebrado então a gente tá fazendo isso aqui esses escamadores esses escamadores são bons demais e duram muito e é assim que funciona chegar bem pertinho pra vocês verem então o tanto que é eficaz esse esse descamador caseiro que a gente faz aqui as escamas vai mesmo esse é nosso almoço daqui a pouco agora nós vamos preparar ele olha que legal na roça aqui a gente não tem esses dinheiro pra tá covando coisa na rua esse escamador feito pronto e esse aqui a gente faz aqui mesmo e ele é super eficiente esse aqui é o peixe curvina que a gente pega aqui mesmo no rio aqui onde a gente mora aqui na roça no rio de água doce dá muito essas curvinas agora a gente vai pegar a outra aqui ó estão vendo o tanto que é rápido pra descamar? não fica nem um escama só vai varrendo tudo muito interessante agora ela vai pra panela as duas nosso almoço hoje agora vai lavar e eu vou cortar pra cozinhar ficou o restinho distão aí o peixe ficou bom né? ficou melhor do que o outro que nós tínhamos aqui tira tudo vou até pegar aqui um peixe pra vocês irem de perto de cima não fica escama de nada tem só lavar ó beleza beleza e aí e aí e aí e aí não não é não ficou bem limpinho e aí deve ter que acabar da água da caixa da caixa? eu vou pular na caixa agora como assim eu pus? que dica eu pus? foi ontem de manhã foi então tá bom tenho todos um bom dia agora eu vou preparar esse peixe depois dele preparado eu vou fazer outro vídeo pra vocês postar mais em seguida pra vocês verem depois de pronto a curvinha tá fresquinha pegamos agora esses dias e e assim que a gente sobrevive aqui na roça e o descamador vou mostrar bem de pertinho agora pra vocês verem ó ele pegou uma taba e fez a tipo aqui um cabo aqui ó pegou as tampinhas aqui de de cerveja e ó quando vem pra escamar ó é uma maravilha tá vendo? muito bom então desejo um bom dia pra todos eu vou fazer meu almoço agora e peço o like peço que vocês deem um joinha quem não é inscrito se inscreva compartilhe com as pessoas pra que as pessoas que moram na cidade que gostam de ver o dia a dia na roça eu vou estar sempre postando um vídeo das nossas atividades aqui na roça pra que as pessoas vejam como é fácil é que as pessoas pensam que viver na roça é muito difícil mas a gente não acha não acha muito fácil a gente vai improvisando as coisas e as coisas vão acontecendo tenham todos um bom dia e aí e aí e aí e aí e aí